Música Que nunca gostou de mim Que só me mijou, me mijou, me mijou Me mijou, me mijou, me mijou Me mijou, vou fora E eu que te furo, que te furo, que te furo Que te furo, que te furo, que te furo Que te furo, tu na vez Te meteste no cu, no cu cu, no cu cu No concurso de freiras Te tornaste uma Puma 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 Zela Quero sair do trabalho Vou beber Para me esquecer Ganhar Coragem, escrever a Mensagem, meu amor Preciso te dizer Venizela A partir de hoje chega às duas Três ou quatro, vou alugar Um quarto Vou alugar um quarto Pois meu amor Viver assim eu já estou farto Vou alugar um quarto Vou alugar um quarto Uh!